Nós temos aqui alguns bancos que eu vejo como referência. E aí eu fui pegando tudo o que aconteceu durante esse ano com as contas desses bancos. E um banco, que você pode pegar os meus vídeos, você vai ver aí, que a gente pouco falou dele esse ano, foi o Nubank, foi o Banco Inter, que nós não tivemos problemas. O BTG, nós não tivemos grandes problemas, mas tivemos alguns problemas com limite também. O C6Bank é o carro forte, é o banco com o maior número de reclamações no nosso canal, referente a limite, encerramento e cancelamento. O C6Bank bateu o recorde este ano, sendo o banco, eu posso dizer para vocês, o pior banco em reclamações no nosso canal, ganhou o troféu, o C6Bank. Em termos de banco bom, aí eu inverto os processos. Mas em termos de benefícios que o banco tem, sim, é ótimo. Então, vamos começar aqui falando do banco digital e também da corretora Rico. A Rico, ela não é um banco digital ruim, porque ele não tem tarifa, não tem taxas. E o cartão da Rico, ele também não é um cartão maravilhoso. Mas também a Rico não é um cartão ruim. Então, existe a diferença de você ter um cartão maravilhoso, ótimo, e o não ruim. Eu classifico que a Rico, ele não é um cartão ruim. Existe coisa pior que ele. Aqueles cartões de mercado, cartões de loja, que não ganha nada e engana a gente até um cartão aquele lá. É um cartão bom, Visa Infinity, que traz consigo todos os benefícios aglomerados ali da Visa, como o Visa Fast Pass, o Visa Airport Companion. Mesmo que ele não dê acessos grátis em sala VIP, você tem um cartão que você pode usufruir em sala VIP. E um dos problemas gravíssimos desses bancos é eles assumirem, isso é o pior de tudo, esses bancos assumem dentro de si que o cartão de crédito deles é o melhor cartão do mercado. E eu gostaria de mostrar, a pena que eu não posso, por ser confidencial, o Banco Safra, por exemplo, internamente ao Banco Safra, a equipe que trabalha na área de cartões do Safra acredita que o cartão do Safra seja o melhor cartão Visa Infinity que tem no mercado. Eu ouvi de uma cliente do Safra que o cartão deles tem acesso ilimitado, quantas vezes quiser, na sala VIP de Guarulhos. E uma dessas clientes queria usar em Doha o cartão do Safra e ela não pôde usar porque o Safra cobra 35 dólares se usar na sala VIP de Doha. E a cliente, exaltada por ser uma médica renomada, ela queria usar o cartão da sala VIP lá em Doha. E a atendente da área de cartões do Safra, a subgerente, falou que o Bradesco, eu ouvi, ninguém me contou, eu ouvi das próprias palavras dela, que o cartão Bradesco, para dar acesso à sala do Dragon Pass, do Lounge Key, o cliente tem que gastar todo mês 10 mil reais, senão eles cancelam o acesso do Dragon Pass. E essa cliente é membro do canal. E eu mandei um áudio para ela de dois minutos e falei para ela, olha, isso mostra o tão perigo que você está sendo gerido por um banco que coloca funcionários que não sabem o que diz. Porque não existe isso de você não usar o cartão e cancelar o acesso em sala VIP. O que usa é que se você não usar o cartão, 10 mil reais por mês, você paga a unidade do cartão Elon Lankin, do Visa Infinity Mastercard Black. Não tem nada a ver com sala VIP. Então, eu falei para ela, mandei isso para ela, capaz dela mudar para o BTG, que ela gosta do BTG também. Então, olha para vocês verem o quanto de desinformações que nós temos dentro das instituições financeiras que pregam que isso aqui é o melhor cartão. E eu já ouvi também de assessor que para eles o melhor cartão é o deles. E eu estou aqui para afirmar que isso não passa de uma mentira. Que o cartão bom é o cartão que traz benefícios. De novo, não é um cartão ruim, mas está muito longe de ser um bom cartão. Então, a Rico também eu trago como uma boa conta digital de 2023, que tem um cartão de crédito que é razoável para aquilo que você busca. Ele tem cashback, se você gastar 3 mil reais por mês, você tem um cashback de 1%. Se você gastar entre 1.500 a 2.999,99, você tem 0,5 de cashback. E entre 0 a 1.499,99, você tem 0 cashback. Então, a Rico não é uma conta digital ruim, porque ele tem um cartão que gera limite e que não tem anuidade, que você pode contratar 6 cartões adicionais, tem o Visa FastPass, que é um bom serviço, e tem o cashback dentro dessas regras que eu acabei de falar para vocês. Ele é forte na parte de investimentos, então, quem abre uma conta na Rico não abre pensando que é um banco que vai te dar limite de cheque especial, empréstimo pessoal, financiamento de casa, carro, esquece isso. A Rico é uma corretora, um banco digital voltado 100% para investimentos e com um pedacinho de um produto que é o cartão da Rico. Então, é uma conta digital voltada para investimentos, para o investidor. Se você não se contempla a isso, não abre uma conta na Rico. Porque abrir uma conta por abrir, para querer ter um cartão, achando que vai sair, você vai ficar ali anos e anos e anos esperando. Para ter o cartão é a partir de R$1.000 de investimento. Só que se você tiver investimento, eles podem reduzir o limite de cartão. Então, é o risco que você corre aí. Tá bom? Show! Trago também o cartão da XP e a conta digital da XP. A XP é uma boa conta digital, aí sim, a gente pode falar que a XP está entre os poderes de conta digital boa. Não tem tarifa, não tem anuidade, não tem taxas. O cartão da XP é um cartão considerado bom para o mercado. Por quê? Porque a XP tem dois modelos de cartões, sem considerar os cartões que eles fizeram parceria com investidores. Vamos falar apenas dos dois cartões da XP. O XP One, que é o cartão que você investe R$5.000,00, e pode ter o cartão com dois acessos em salas VIP do Dragon Pass, mais seis cartões adicionais grátis com acessos iguais. E o XP Visa Infinite, que você investe R$50.000,00 e pode ter esse cartão sem anuidade, também com seis adicionais e quatro acessos ao Dragon Pass, de graça para vocês. E o cartão com limite dinâmico, que é quanto mais investe, maior é o seu poder de compra no cartão. No caso, o XP Visa Infinite. Os dois cartões é XP Visa Infinite. A diferença é que um carrega a nomenclatura internamente de XP One, que é com R$5.000,00 de investimento. E o outro XP Visa Infinite, que é classificado como se fosse o Private da XP. A conta XP é uma conta muito boa, porque não tem tarifa, não tem taxas, também voltado para o investimento. Você pode fazer pagamento de contas, fazer transferências, fazer PIX. Você pode sacar um débito, um crédito. E a XP, ela classifica aí também entre as melhores contas digitais do mercado hoje. E um puxãozinho, logicamente, para os cartões da XP, que acaba agradando o público da XP. E o XP One carrega as mesmas regras do rico para cashback. E no caso, o XP Visa Infinite, se você comprar qualquer valor, R$1,00, R$2,00, você ganha 1% de cashback em todas as contas. Tanto a rico quanto a XP, os investimentos, o dinheiro que você ganha do cashback, ele entra com o investback, que você pode retirá-lo e fazer o que você quiser com o dinheiro. Se ficar mantendo o dinheiro, se manter o dinheiro nos investimentos, logicamente que ele rende mais, quanto mais tempo você manter o dinheiro da XP parado lá, através do seu cashback. Eu aconselho que quem usa cartão com cashback, manter o dinheiro realmente no investimento para chegar no final do ano e você ver o quanto o cartão de crédito te trouxe de benefício. Então, por exemplo, é muito comum você ter um cartão da XP e você gastar, por exemplo, R$6.000,00 por mês e ganhar 1% de cashback desse valor. Se você tiver que ter uma média de gasto desse valor, vezes 12, sem colocar os juros compostos do investimento, você teria mais ou menos uns R$850,00 a crescita de juros no total dos seus investimentos. Então, teoricamente, você teria um lucro usando o cartão da XP no final do ano. E você não tirando ele, mantendo ele novamente, é juros sobre juros sobre o produto. Então, quanto maior é o tempo de relacionamento com o investimento, maior é a receita que você vai ter. Então, é um cartão bom, que traz benefícios e eu aconselho a não mexer para você ter o histórico de quanto você tem lucrado com os cartões da XP. e eu aconselho a não mexer, tá? E aí 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 Obrigado.